Música No ar, CBA Show Olá, boa tarde Estamos começando mais um programa CDA Show Graças a Deus, né? Tivemos aí o sábado, tivemos o domingo Não tivemos CDA Show no domingo Aí tem gente que já sente saudade Chegamos hoje, segunda-feira Graças a Deus Pra gente trabalhar, pra gente ser feliz E pra gente assistir CDA Show, né? Mais uma semana aí Curtindo o CDA Show Entrando no ar, uma e meia da tarde E... Entrando no ar, uma e meia da tarde E terminando as duas horas da tarde Só trinta minutinhos No sábado o nosso programa vem ao meio-dia e meio Com uma hora de duração Então, ó, fica ligado na nossa programação, tá ok? Hoje a gente vem trazendo uma programação especial pra você Que é paraense E olha só, nós, né? Que somos paraense Hoje vamos conhecer um pouquinho mais do Pará Aqui no CDA Show a gente preparou um documentário bem bacana, né? Da nossa capital, Belém E também do nosso estado lindo, maravilhoso Que é o Pará Então você vai curtir hoje Um material bem bacana Que conta um pouco do nosso Pará E da nossa capital, Belém Mas... Pera aí que é já já Não é ainda agora, tá bom? A gente agora vai entrar com um aviso Olha só Um aviso do professor Fábio Joaquim Ele é da escola Mata Verde Da comunidade Curral de Pedras De Conceição, Uruguai E o que que tem ele? Ele perdeu o licenciamento 2013 do seu veículo Ele perdeu ali entre Conceição do Araguaia E a escola 20 de Abril Lá na localidade da Bradesco, né? Lá na sede Então nesse trecho aí Entre Conceição do Araguaia E a escola 20 de Abril lá na Bradesco Ele perdeu o seu documento O seu licenciamento 2013 Do seu veículo, ok? E ele pede A quem encontrou esse documento Por favor ligar Né? No nosso número que tá aparecendo aí 9132771 Que é o número aqui que você deixou Pra quem puder entrar em contato Quem achou, entra em contato Tá ok? Está no nome de Fábio Joaquim de Souza Alves Que é o nome dele, né? Do professor Fábio Joaquim de Souza Alves Então quem achou aí Então quem achou aí esse documento O licenciamento 2013 Do seu veículo Por gentileza Ligar no telefone 9132771 Aqui do CDA Show Que a gente encaminha pra ele E você será Muito bem gratificado Tá bom? Então é isso aí Quem encontrou o documento Do Fábio Joaquim de Souza Alves O professor Por favor devolva, gente Ele vai gratificar E você tá fazendo Uma ação humanitária Tá bom? Ok Então já demos o aviso Agora a gente vai para os beijos E os abraços E tudo mais Um grande abraço Pro DJ Paulo Lopes Que está na audiência Do nosso programa Um grande abraço também Para o Rafael Vasconcelos Que está na audiência Do nosso programa Todos os dias Rafael Um grande abraço Meu amigo Beijos para Mariane E Josiane Filhas da Maria Márcia Rodrigues Todas ligadas no CDA Show Todos os dias Olha só Que bacana Então Abraços para Ilderlânio Lopes dos Santos Abraços para Ludmila Feitosa Abraços para Keila Santos E abraços para O Cássio Souza Do Novo Araguaia Olha só Novo Araguaia Todo mundo aí Curtindo o CDA Show Abraços também Para Rian Ribeiro Beijos para Rebeca Lima Luz Amanda da Silva Rufino Beijos ainda Para Beatriz Pereira de Souza Um grande beijão Para o Atila Marcela De 6 aninhos Filha da Ludmila Santos Ela não perde Um programa CDA Show Olha só Que lindo Muito bom O Atila Marcela 6 aninhos só E não perde o CDA Show Que bom Que coisa linda Então Um grande abraço também Para minha amiga Nelly Silva No bairro Emerencio Nelly Minha amiga Está todo dia Curtindo o CDA Show Você e a sua família Grande abraço Para você Para você Então vamos lá Um abração também Bru Um abração Para Dona Eliette No bairro São Luís 2 Não perde Um CDA Show A Dona Eliette E ela é mãe E ela é mãe Matheus Souza Olha Matheus Souza Um grande abraço Para você Matheus E para sua mãe Dona Eliette No São Luís 2 Não perde Um programa CDA Show Beleza Quero mandar também Um grande beijão E abraços Para uma turma de criança Fui comprar uns biscoitinhos Ali No São Luís 1 E aí Veio aquela Reca De menino Atrás de mim Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã Me dá autógrafo Me dá abraço Me dá beijo As crianças Por onde encontra Tio 2 É o maior carinho E eu também Retribuo o carinho Da melhor forma que posso Abraçando Dando os autógrafos Que vocês pedem E falando também O nome de vocês Aqui no programa Que vocês estão esperando Que o tio 2 mande Aquele beijo Então grande beijo Grande abraço Para Vitória Cristina João Vitor Talisson Alexandre Sara Soares Samuel Soares Taylane Mariana Rodrigues Nátaly Cristina E Marcelo Rodrigues São as crianças E os adolescentes Que me toparam Ontem domingo Lá numa Numa merceriazinha Linda ali no São Luiz 1 Ai São Luiz 1 Beleza Então Vocês crianças Recebam O meu beijo E o meu abraço E obrigado Por estarem ligados Todos os dias No CDA Show E curtirem As aventuras Do Super 2 Oh meu Deus Todo mundo ligado No Super 2 Que bom né O Super 2 Agora vai dar um tempo Eu acho que todo mundo Deu uma cansada De ver o Super 2 Na telinha da TV E agora ele demora Voltar né Então Como eu falei Para vocês Hoje nós vamos Conhecer um pouquinho Do nosso Pará Do nosso imenso Pará E um pouquinho Da nossa capital Belém Sírio de Nazaré Tá chegando né A maior festa Realizada aqui no Pará É O Sírio de Nazaré Já está quase chegando Mobiliza aí Milhões de pessoas Pelas ruas de Belém Então a gente vai aproveitar Esse momento né De mobilização Aqui no Pará Para conhecer um pouquinho Da cultura paraense E da nossa capital Belém do Pará Mas Antes disso A gente vai de música E nós vamos agora De banda da loirinha Ok Então de música Banda da loirinha Chulepe Chulepe Banho de Gato Então vamos lá 3 2 1 Rodou Chulepe 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 Tira o pé do som Uou 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 E aí Não adianta Como é? No fundo ou no fundo Eu quero vocês Sou o alcançador E você é A minha presa Aonde você for Eu vou estar no seu pé É a voz do jogo duro Mas eu sei que Mas eu vou te mostrar a cara De uma mulher Eu vou te dar Banho de Gato Te faz Chega de sapato Fira e mexe Um zigue-sale Volta feito o peão Me joga na cama Jentando Através da minha língua Vai comer na minha mão Chulepe Chulepe Eu vou te dar Banho de Gato Eu vou te dar A queimar Chulepe Chulepe Eu vou te dar Vou te dar Te lamber Tira o pé do chão Chulepe Chulepe Esfrega 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 Com a banda da loirinha Esfrega Esfrega Que ela fica doidinha Esfrega Esfrega Com a banda da loirinha Esfrega Esfrega Que ela fica doidinha Vai descendo Vai descendo Desce da nada E vai girando Vai girando A minha rainha Vai te ensinar Agora a mulher Landa até o chão Vem E vai descendo Vai descendo Desce Desce E vai girando Vai girando A minha rainha Te ensinar Quando eu vou Vem dançar Que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar Que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega Esfrega Com a banda da loirinha Esfrega Esfrega Que ela fica doidinha Esfrega Esfrega Com a banda da loirinha Esfrega Esfrega Que ela fica doidinha Esfrega 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 Com a banda da loirinha Esfrega Joga pra cima E sai do chão Vem Vem Muito bom! E agora a gente vai para um rápido intervalinho comercial, mas nós voltamos já já. Não sai daí, fique ligado! Essa é pra você que quer economizar. Olha só, a Central Gás está com uma super promoção. Gás de cozinha, apenas R$ 42,00. P20, R$ 80,00. Água mineral de 20 litros, apenas R$ 9,00. Aproveita! A Central Gás é o seu representante para gás em Conceição do Araguaia. A Central Gás está na Rua 10, número 4692, em frente à Capela Senhor do Bonfim, no bairro Eberêncio. 34212039 ou 91967430. Ok, CDA, show de volta na área. Muito bem, voltamos. E agora, antes que a gente conheça um pouquinho mais da nossa cultura paraense, a gente vai curtir o quê? A gente vai curtir agora uma música que estourou nas paradas do sucesso. Muita gente gosta, eu também gosto demais da conta. Banda Cacicó. Primeiro eu, né? Primeiro eu, claro. Então vamos lá, ó, no 3, 2, 1. Banda Cacicó. Primeiro eu, rodou! Chega de sofrer por amor. Chega de amar quem não me merece. E o que é o palmo? Chega de sofrer por amor. Chega de amar quem não me merece. Chega de sofrer por amor. 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 Chega de sofr Sai pra lá Primeiro eu E o quê? Primeiro eu Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Nem por você, nem por ninguém Primeiro eu, eu sim Vou cuidar mais de mim Eu, eu sim Vou cuidar mais de mim Primeiro eu Eu, eu sim Vou cuidar mais de mim Eu, eu sim Vou cuidar mais de mim Primeiro eu Cadê o gritinho? Se chega sendo que me anda Só pensando em me levar pra cama Não dá pra mim, viu? Primeiro eu Primeiro eu Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Nem por você, nem por ninguém Primeiro eu Eu, eu sim Vou cuidar mais Eu quero ouvir Eu, eu, eu sim Vou cuidar mais de mim Primeiro eu Eu, eu sim Vou cuidar mais Primeiro eu Eu, eu sim Vou cuidar mais de mim Primeiro eu Primeiro eu A socação A socação Primeiro eu Primeiro eu Primeiro eu Eu, eu sim O que é isso? 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 Olha só! Eu gostaria de agradecer imensamente A todas as donas de casa Que me encontraram ontem Na feira Olha só, o tio Dojo foi na feira fazer uma comprinha E encontrou as donas de casa As donas de casa Que sempre que me encontram Conversam comigo e falam que não estão perdendo Um programa se dá show Que gostam muito E que me abençoam Que falam, que oram por mim E pedem para que Deus me dê sempre forças Para que a gente continue com o programa E que Deus continue abençoando o programa Para que Ele continue por muito mais tempo Eu não tenho palavras Para agradecer você mãe Você também pai que sempre que me vê Dá o seu incentivo E me conta da sua história Todos ligados, todos os dias no CDA Show Oram por nós E gostam do nosso trabalho Nosso muito obrigado, meu muito obrigado De coração a todas as mães Que me encontraram ontem na feira E me passaram A sua palavra de incentivo A sua palavra de apoio A sua palavra De aconchego Que vem Que conforta Que nos dá força Para continuar Que nos enche de energia Para estar aí Por muito mais tempo Eu agradeço de coração Apesar Dos interpérios da vida Dos interpérios da vida Apesar das lutas Que a gente tem Para poder estar nesse caminho E continuar com a programação São muitas as pessoas Que lutam contra Não pensem em vocês Que são só flores Existem as pessoas do mal Que vivem em prol De destruir a vida dos outros Que vivem em prol De tirar aquilo Que está fazendo sucesso E que vivem em prol De realmente ver o circo Pegando fogo Nem vale a pena Falar nesse tipo de gente Que infelizmente Fazem parte Do nosso